E aqui em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, que fica na zona sul da cidade, o Denarque prendeu na manhã de hoje um casal por tráfico de drogas. Os jovens de 18 e 21 anos foram detidos em casa. Com eles, os agentes apreenderam cocaína, crack, maconha, munição de uso restrito e dinheiro. De acordo com a polícia, todas as drogas já estavam embaladas para venda. A dupla foi encaminhada ao sistema prisional.